Oi, eu sou a Bruna, eu fui aprovada em Medicina no Unirio e também tive média para UFRJ e para UF. E a minha história um pouquinho para esse curso que eu optei pelo H+, foi que eu fiquei um ano parada fazendo faculdade e resolvi trancar e voltar a estudar em ritmo de cursinho. Então, o coordenador, o Adolfo, ele me direcionou nesse aspecto, que ele me deu muita organização para a minha rotina, um direcionamento, para eu voltar até a consistência que é para passar pelo vestibular de Medicina. Então, gente, vou falar um pouquinho da minha rotina de como foi. O H+, ele foi o diferencial dos outros cursos porque ele tem tempo integral. Então, eu conseguia estudar e ter uma semana muito produtiva aqui. O que é diferente se eu estudasse em casa, que eu sabia que eu não conseguiria render. Eu também tive a autonomia que eu precisava para os estudos. Então, eu optava em estudar individualmente e o coordenador Adolfo que me direcionou nesse aspecto para ter organização, para ver a minha consistência e meu desempenho com as planilhas que ele disponibilizava. O caderno de erros que eu acho que é fundamental para você analisar, revisar também certos conteúdos que você tem uma dificuldade e os simulados também que me deu um norte e isso que me fez realmente ter motivação para continuar estudando, sabe? O outro diferencial também é que o curso também foca para outros vestibulares, principalmente São Paulo, que tem um nível superior do Enem. Então, eu consegui aprofundar muito mais nos conteúdos, até em redação. A redação eu focava também para São Paulo, então eu consegui tirar 980 no Enem com a bagagem de repertório que eu tive para São Paulo. Eu acho que é fundamental, mesmo quem não for fazer, conseguir assistir as aulas ou fazer praticar as listas que eles disponibilizam para seguir esse caminho. Outra questão também foi a questão emocional, que é fundamental para você conseguir aguentar esse ritmo de estudo que é muito intenso. Então, aqui no curso a gente tem palestras toda semana motivacionais que dão um estímulo para os estudantes e todo dia tem prática de meditação. E eu acho que isso foi, assim, essencial para a minha ansiedade, que eu ficava muito ansiosa durante o dia. Isso é normal, assim. Outra coisa também é que eu consegui aumentar muito o meu foco durante a prova. Então, a meditação você acaba ficando muito presente. Então, quando eu estudava, quando eu estava nas provas, eu estava totalmente centrada e tudo que acontecia ao meu redor parecia que eu nem prestava atenção, sabe? Então, me ajudou muito o meu desempenho e no controle da minha ansiedade também. Então, é isso. Então, gente, é isso mais ou menos como foi essa loucura do vestibular. Mas eu acho, do fundo do meu coração, que eu não me arrependo nem um pouco por cada desafio. E eu recomendo muito que esse é o sonho de vocês. Vão em busca disso. Tenha isso muito claro na sua mente, que é isso que vai dar o estímulo para você ir todo dia e ter uma consistência nos seus estudos. E que, no fundo, sempre vale a pena. Nossa, comemoração e a gratidão de ter, sei lá, encarado esse desafio de forma intensa. Foi realmente, assim, inesquecível. E passa voando, é muito intenso, mas vai passar muito rápido. E no final, tudo vale a pena. Então, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.